Cadê o flash? Cadê o flash do mundo com flash pra cima agora? Vai! Mas isso é batalha do 9! Na moral véi Mas isso é batalha do 9, um ataque ou tu responde e a bateria que é o quê? Isso é batalha do 9, um ataque ou tu responde e a bateria que é o quê? Isso é batalha do 9, um ataque ou tu responde e a bateria que é o quê? E se a vida fosse um sopro, a minha seria uma ventania E se eu fosse louco, a não, eu sou quem diria? Cê tá tentando me estudar, não conseguiu Porque eu sou a coisa mais rara que seja, viu? Tem tipo viu? Como que eu tô, ó subiu? Cê não entendeu por isso, meu mano, eu sou sombrio Porque meu futuro me assombra E o seu futuro é morte e agora ela te trompa Você não é a coisa mais rara que eu já vi, por isso que eu falo o verso eu priorizo Sabe qual é a coisa mais rara de se ver? Um branco falar a coisa certa contra racismo Aê! Isso eu nunca vi! É sério como eu falo que essa é a euforia Se a vida fosse um sopro seria uma ventania Meu verso é tipo o sopro da mãe no meio-dia Aê! Quando ela tá almoçando Ou se não quando ela tá no hospital, ela trampando Salvando algumas vidas, essa que é a energia Só que ela salva com remédio, eu salvo com poesia Mas mano, olha a vida que nós tão vivendo Mas tamo vivendo e aprendendo Então pelo amor, não seja ignorante Hoje em dia não vale só não ser racista A gente também tem que ser anti Tem que ser anti-racista É sério como eu falo que é que eu falo de novo Só que nem entenderam a expressão O fogo nos assista Aí eu tá com fogo nos assista Agora é meu na batalha e tá com fogo Exatamente Por isso sabe cê arrumou treta Bic não é só isqueiro Bic também é caneta Então Pra mim cê tá fudido Hoje Eu tá com fogo e racista nos dois metidos A caneta é Bic Por isso que eu falo que aqui cê não escuta Quer falar de racismo E quer falar de mic Se eu usar ganhar uma peta Você leva uma bicuda Eu vou e eu vou voltar Pode ter certeza que eu vou me recuperar Sabe cê não se envolve Puxa o de na fuda que eu te trouxe E jamais vai voltar no nome Jamais vou voltar no nome É sério como eu falo que é aqui que cê se podam Até porque pensaram o poder não vai voltar Só que é aquela história O retorno dos que não foram É O retorno dos que não foram É sério como eu falo que aqui vou ser sincero Meu pé sincero O retorno de quem não voltou pra terra É isso mano Na moral vou pedir aqui Vocês colaborem comigo Barulho para a batalha Muito obrigado Vamos que vamos por ordem que terminou Foi a minha esquerda Bora parte Quem acha que Bora parte É vencedor desse round Faz barulho Já quem discorda e acha que Kael levou esse round Faz barulho Kael com a zero Vamos que vamos dizer que é aqui A doop a de doop Se falou que eu não ia voltar pro Valde, mano, não envolve Porque por na parte sério, acaba com a sua vida Até porque a minha missão é cumprida A missão é te dar passagem pro inferno Só que essa é só de ida É só de ida, mano, dessa que você não volta É sério que eu falo que na rima que nós vota Quer falar de pretão, só que boneca é negão Você é da seleção, só do início, julho na copa Por isso que pra mim cê é fusão Olha, que agora pra mim cê tá no chão Eu fui pro inferno com sua passagem E Fique Belo não precisa de condenadores sem salvação Então, Pedro, sem entender, cê tá no chão Pois tudo que eu faço é rimar em alta pressão Sabe? Então pode pá Que é um país perfeito, então pare de julgar Mas não tô te julgando, nessa cê tá errado Não precisa ir pro inferno pra cê ser condenado Sabe por que é sério que a rima é história E que a vários dedos sobe assim Tu emprega a prisão perpétua Exatamente por isso que cê não evolui Você não entendeu? Sua rima não clui Ele já disse, sabe? Eu sou Jesus E os mesmos que pregam, pregaram ele na cruz Não mando uma rima alheia É sério que eu falo que a rima incendeia Mas como eu disse, vários outros acafiados E pra mim é um cajado de Moisés Vai virar chave de cadeia Sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo Que se você quer buscar Deus Cê não precisa ir em nenhum tempo Cê pode ajoelhar em casa Que ele te ouve Muito mais alto do que a NASA Mas mano, esse é o proceder Tempos eles construíram O tempo tá dentro de você É sério como é que eu falo Que esse é o prejuízo Deus não tá dentro dos prédios E escutar isso é difícil Por isso você sabe Que você se ignora E do mesmo jeito Sabe ser vagabundo Mano, você vai ter que entender Que somos um tempo perfeito E perfeito só de conjunto Terceiro 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 Tá fraco, tá fraco Ó, tem várias mãozinhas fazendo assim Então se vocês quiserem Terceiro round Vocês sabem pra que você tem que votar É isso mesmo Vamos lá Por ordem de quem terminou Meu Marucael Quem acha que Kael Levou esse round Faz barulho Já Quem discorda e acha que Bonaparte merece o terceiro round Faz barulho Kael É o grande É isso mesmo Kael Olha a foto aí É hora da foto Rapaziada